Fala galera, belezinha? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu sei que vocês já escutaram isso bastante aqui no canal, mas hoje é diferente mesmo. E vai ser tipo um teste. Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo e posso até transformar em série, que nem o Clássicos pelo Mundo. Mas se vocês vão gostarem tanto assim e não der muito resultado, eu vou começar a fazer de vez em quando, ou se não eu paro de fazer. Então também depende de vocês. E pra começar, um baita duelo, envolvendo principalmente grandes histórias do Clássico dos Milhões, entre Flamengo e Vasco. E aí, quem é melhor? Zico ou Dinamite? Antes, uma breve explicação. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre cada jogador, trazendo jogadas históricas, gols marcantes e números. Total de gols, títulos e por aí vai. E aí, no fim, eu vou falar a minha opinião sobre qual dos dois jogadores é melhor. E depois vocês falam o que acham aqui nos comentários. Bora lá! E os dois personagens de hoje, que vocês já viram o nome no título, são muito importantes pra história do futebol carioca, brasileiro e mundial. Dois camisas 10, dois gênios cariocas. Um é Arthur Antunes Coimbra, o maior artilheiro da história do Maracanã. Mais conhecido como Zico, que fez história com a camisa do Flamengo. Além de ter se aventurado como treinador e dirigente. Já o outro é Carlos Roberto de Oliveira, o maior artilheiro da história do Brasileirão. Mais conhecido como Roberto Dinamite, que marcou época com a camisa do Vasco. Além de ter se aventurado como presidente do clube e deputado estadual. E pra começar, vamos primeiro pelo mais velho. Assim não tem confusão. Nascido no dia 3 de março de 1953, no subúrbio de Quintino Bocaiuva. O que lhe rendeu o apelido de Galinho de Quintino. Na zona norte do Rio de Janeiro, Zico iniciou sua carreira no time de futebol de salão. Formado por amigos, o Juventude de Quintino. Ainda criança, já se destacava nos jogos. E em 67, aos 14 anos, entrou para a Escolinha do Flamengo. Conquistando o carioca infantil dois anos depois. Já em 71, participou da primeira partida do time principal do Juvenil. E em 72, foi campeão carioca da categoria. Por ser muito franzino, passou por uma intensa preparação física. Que lhe rendeu 17 centímetros e 33 quilos a mais. E em 74, já com 21 anos, entrou como titular do clube. Quando ganhou a camisa 10. Mas foi a partir de 78, que o Flamengo entrou para a Era Zico. Em que ganhou vários títulos em inúmeros campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. Dentre os mais importantes, foram 3 brasileiros, 6 cariocas. Além, é claro, da Libertadores e do Mundial de 81. Falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. É o camisa 10 da Gávea. Ele tem uma dinâmica, física rica e rítmica. Nesse meio tempo, também participou da seleção brasileira. Entre os anos de 76 e 86. Marcando 67 gols em 89 partidas. Disputando 3 Copas do Mundo. Em 78 na Argentina, 82 na Espanha e 86 no México. Mas infelizmente, não levantou nenhuma taça. Em 83, Zico foi negociado com a equipe italiana da Udinese. Onde foi campeão do torneio quadrangular do mesmo ano. Mas após duas temporadas na Itália, o jogador retornou ao Flamengo. Mas logo depois, acabou sofrendo a pior lesão de sua carreira. Num jogo contra o Bangu, rompeu os ligamentos cruzados do joelho. E teve de passar por várias cirurgias. A violência volta a anular o bom futebol. Ainda assim, conseguiu voltar a jogar e conquistou mais títulos. O módulo verde da Copa União de 87. Que muitos consideram como campeonato brasileiro. E dois cariocas. Depois disso, em 91, acabou se transferindo para o Japão. Onde atuou com a camisa do Kashima Antlers até 94. Ganhando a Copa Muroran de 92. E as Copas Suntori, Meyers e Pepsi no ano seguinte. E lá ele era conhecido como Shama. Uma espécie de divino. E o Zico gostou tanto do país asiático. Que ele decidiu voltar para lá em 2002. Já como treinador da seleção japonesa. E apesar de ter sido eliminado da Copa das Confederações no ano seguinte. Ele foi campeão da Copa da Ásia e da Copa Kirim de 2004. Aí depois ele treinou o Fenerbahçe da Turquia. O União de Cor do Uzbequistão. CSKA Moscou da Rússia. Olimpiakos da Grécia. Até virar diretor de futebol do Flamengo em 2010. Onde permaneceu por apenas 5 meses. Ao todo, o Zico marcou 826 gols. Sendo 509 só pelo Flamengo. Fazendo quase o dobro do segundo maior artilheiro da história do clube. Dida com 264 gols. Desses, 333 foram no Maracanã. Tornando o maior artilheiro da história do estádio. Além disso, ele foi o maior goleador do estádio Mário Filho em um só campeonato. Marcando 30 gols em 75. 4 anos mais tarde, foi o maior artilheiro numa só partida no Maracanã. Marcando 6 gols na goleada por 7x1 sobre o Goitacás. Depois, acabou se tornando o quarto maior artilheiro do Brasil na Libertadores. Além de ser o maior vencedor de todos os tempos do prêmio Bola de Ouro, Bola de Prata da revista Placar. Sem esquecer também que o Galinho ganhou uma estátua no Maracanã. Ou seja, Zico foi mais do que craque. Foi gênio. Um aninho depois, no dia 13 de abril de 1954, veio ele, Roberto Dinamite. Nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Antes de chegar ao Vasco da Gama, Roberto, com 12 anos, era conhecido pelo apelido de Calu. E era o artilheiro do Esporte Clube São Bento, onde despertou o interesse do Cruz Maltino. Com isso, mais tarde, levado ao Vasco, se tornou uma das grandes revelações da base do clube. Marcando 46 gols em 4 temporadas. E tendo sua técnica aperfeiçoada ao longo do tempo. Por conta disso, não demorou muito em estrear pelo profissional da equipe. O que veio a acontecer em 71, aos 17 anos. E foi justamente nessa época que surgiu seu grande apelido. O gigante da colina enfrentaria o Atlético Mineiro pela segunda fase do Brasileirão daquele ano. E Roberto seria titular. Foi quando, faltando um dia para o grande jogo, que os jornalistas Eliomário Valente e Aparício Pires deram a ideia. E o Jornal dos Esportes lançou a seguinte manchete. Vasco Scala Garoto Dinamite. O jovem promissor, no entanto, não jogou bem. E acabou sendo substituído. Mas logo depois, na vitória sobre o Internacional, ele marcou um gol histórico e voltou a ser capa. Garoto Dinamite explodiu. Assim surgia o maior ídolo da história do clube. Neste meio tempo, conquistou, entre outros títulos, o Brasileirão de 74 e o Carioca de 77. Além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira, onde marcou 26 gols e conquistou 4 títulos. Mas em 1980, ele acabou sendo negociado com o Barcelona da Espanha. Onde ficou pouquíssimo tempo, permanecendo cerca de 3 meses. Ele jogou 8 jogos e marcou 3 gols. Voltando assim para o clube do coração. E o seu retorno foi histórico. Dinamite marcou nada menos que 5 gols na goleada vascaína por 5 a 2 sobre o Corinthians, no estádio do Maracanã. Em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 80. A festa do artilheiro no Maracanã. O Vasco goleou o Corinthians por 5 a 2 e Roberto foi o grande herói do jogo. Depois conquistou ainda mais títulos pelo Vasco, como as Copas Rio de 84, 88 e 92. Além de outros 4 cariocas. Anunciando sua aposentadoria no dia 24 de março de 1993. Numa partida que entrou para a história por um simples motivo. Contou com a presença do Zico, que ainda vestiu a camisa do Vasco. Aposentado, além de ter sido presidente do Vasco. Dinamite também se elegeu vereador e deputado estadual do Rio de Janeiro. Após ter sido protagonista da conquista do 5º título invicto do Vasco no estadual. Dinamite se tornou não só o maior artilheiro da história do Vasco com 708 gols. Como também o do Campeonato Brasileiro com 190, o do Campeonato Carioca com 279, o do Clássico dos Milhões com 27 e o de São Januário com 184. Sendo que ao todo ele balançou as redes em 748 oportunidades. E ainda foi eleito a revelação do Brasileirão de 71, o craque do Brasileirão de 74. Além de ter vencido o prêmio Bola de Prata da revista Placar em 3 temporadas. 79, 81 e 84. Por essas e outras é que o Dinamite não fica nada atrás do Zico. Bom, só pra resumir aqui, antes de eu dar a minha opinião. Zico e Dinamite fizeram parte do rol dos melhores jogadores do Brasil e do mundo. E se de um lado, o Flamenguista jogou 3 Copas do Mundo pela seleção brasileira. Sendo o terceiro maior artilheiro dela, com 67 gols. Jogou e fez história pelo Flamengo, sendo o maior artilheiro do clube, com 509 gols. E do Maracanã, com 333. Além disso, em 23 anos de carreira, anotou 826 gols e conquistou nada menos que 78 títulos. De outro, o Vascaíno também deu o que falar. Ele conquistou títulos com amarelinha. Jogou quase a vida toda pelo Vasco. Sendo o maior artilheiro do clube, do Brasileirão, do Carioca, do Clássico dos Milhões, de São Januário. Além de ter anotado 748 gols e conquistado 44 títulos. Ou seja, na minha opinião, se você for analisar a trajetória dos dois pelos clubes, o Dinamite foi melhor. Mas no contexto geral, pegando toda a carreira e os números, eu fico com o Zico. Mas você não vai escapar dessa não, eu quero saber a sua opinião. E aí, quem foi melhor? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom galera, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe, eu vou deixar os dois últimos vídeos postados no canal. O primeiro é uma pequena retrospectiva que eu fiz sobre os campeões de 2016. Contando um pouquinho mais sobre as principais competições do ano passado. E o outro é sobre o histórico título do Palmeiras. Mostrando as nove vitórias mais importantes pra conquista. São os nove passos do N. E você não pode esquecer de se inscrever. Marcar seu amigo ou sua amiga que curte o tema. Curtir a página do Papo Desportivo lá no Facebook. E deixar seu like aqui embaixo que isso é muito importante pra mim. Porque na semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.